Voltamos com o nosso resumo da semana Na área policial, infelizmente, o registro de mais um assassinato aqui em Patos Este homicídio aconteceu ontem, sexta-feira Era por volta de 4 horas da tarde na rua Tabelião Manuel Fernandes, bairro São Sebastião Quando a vítima, identificada por Alexandro Ferreira, de 28 anos, residente na travessa rua Tabelião Manuel Fernandes Ele chegava em sua residência e foi interceptado por homens armados A vítima conduziu uma motocicleta quando foi alvejado com vários disparos de arma de fogo Caiu no local O SAMU ainda foi acionado, no entanto, ao chegar, já constatou o óbito da vítima Nós tivemos também, durante esta semana, um fato inusitado na pequena cidade de Vista Serrana Região metropolitana aqui de Patos Um cidadão foi detido e acabou morrendo na cela da polícia Esse fato aconteceu na última quinta-feira Joelton Xavier de Farias, de 35 anos, de idade, residente no sítio Pé de Serra, em Vista Serrana Ele foi detido pela polícia, no entanto, apareceu morto A polícia diz que Joelton usou a própria cueca para cometer suicídio Essa versão é contestada por alguns familiares do preso A perícia deve sair em breve com o laudo apontando a causa da morte do Joelton Amigos, nós tivemos, durante esta semana, um fato que marcou principalmente a comunidade católica O padre Paulo Jackson, ele foi escolhido bispo Vai comandar em breve a diocese de Garanhuns do Pernambuco O anúncio foi feito de forma oficial na última quarta-feira Pelo bispo diocesano de Patos, Dom Heraldo Bispo da Silva No momento, o padre Paulo Jackson, que é natural da cidade de São José de Espinharas Região Metropolitana aqui de Patos, participou ao vivo da programação da Rádio Espinharas Falando da alegria do momento de ser indicado bispo de Garanhuns pelo Papa Francisco Nós tivemos, durante esta semana, sábado Um debate, uma espécie de mesa redonda Discutindo o tema da campanha da fraternidade E outros temas que assustam a sociedade brasileira Corrupção, violência Foram discutidos em uma mesa redonda Com a presença do bispo diocesano, Dom Heraldo Bispo da Silva A presidente da Câmara Municipal de Patos, vereadora Nadir Rodrigues O padre Flávio Mamed, coordenador diocesano aqui de Patos Além do juiz doutor Ramonilson Alves, que se fez presente O debate aconteceu ao meio-dia no auditório da Rádio Espinharas de Patos Contou com a presença também de representantes de outras instituições e veículos de imprensa aqui de Patos Foi um debate muito proveitoso e aconteceu sábado aqui na Rádio Espinharas Nós tivemos na política A Câmara Municipal, em parceria com a Assembleia Legislativa da Paraíba Realizou, durante esta semana aqui em Patos Uma audiência pública para debater a CPI da Telefonia Pública Aconteceu uma sessão conjunta na noite da quinta-feira, dia 21 No plenário da Casa Juvenal Lúcio de Souza Foram ouvidos consumidores e a secretária de defesa do consumidor de Patos, Ana Lígia Peixoto Também participaram políticos de Patos, vereadores, deputados e a sociedade Discutindo o tema da telefonia pública Também durante esta semana o PROCON Municipal aqui de Patos Realizou uma fiscalização nos supermercados da cidade Também o Ministério Público do PROCON, em nível estadual Fiscalizou as agências bancárias aqui de Patos E disse que encontrou, inclusive, muitas irregularidades Não é de hoje que a sociedade e a população de Patos Reclama da deficiência do serviço prestado pelas agências bancárias Aqui da nossa capital sertaneja Um fato que repercutiu também aqui em Patos Em todo o Brasil, o presidente da CPI da Petrobras Deputado Federal Hugo Bota, do PMDB aqui de Patos Disse que se for necessário, vai exumar O corpo do ex-deputado José Janene, do PP Esse fato repercutiu bastante, inclusive em todo o Brasil A família do ex-deputado não gostou E disse que vai apresentar provas De que realmente José Janene está morto Olha amigos, você pode baixar o aplicativo Do nosso patosonline.com Versão exclusiva para o Android E você vai no Play Store Coloca Patos Online, pesquisa Bota para instalar E vai ter o aplicativo Em seguida, pode acessar o Patos Online De uma forma rápida e dinâmica É o resumo da semana Através do portal patosonline.com A todos, uma ótima semana E até a próxima